Números capítulo 26 Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés e a Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo Conta ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, dos filhos de Rubem, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, De Esron, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas, estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram dele contados foram 43.730 E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, e Abirão, estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraítas, de Saúl, a família dos Saulitas, estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zephon, a família dos Zephonitas, de Age, a família dos Agitas, de Sunni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas, estas são as famílias dos filhos de Gade. Segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onan, mas Er e Onan morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Peresitas, de Zerá, a família dos Zeraítas. E os filhos de Pérez foram de Ezron, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Sacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaítas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazubi, a família dos Jasubitas, de Sinron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Sacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Seredi, a família dos Sereditas, de Elom, a família dos Elonitas, de Jalel, a família dos Jalelitas. Estas são as famílias dos Gebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gézer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquem, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaítas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, e estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Ardi e Naamã. De Ardi, a família dos Arditas, e de Naamã, a família dos Namanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram dele contados, foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suam, a família dos Suamitas. Estes são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Inna, a família dos Innaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias, foram, de Eber, a família dos Iberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer, foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazel, a família dos Jazelitas. de Gune, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo o sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados dos Levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, e a família dos Coreitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão. E Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceu Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadabe e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram vinte e três mil, todo homem da idade de um mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moab, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. e o Senhor disseram